Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Como começou o conflito entre o bem e o mal? Como surgiu o mal? Você e eu, amigo ouvinte, não temos todas as respostas. Porém, as poucas respostas que temos são suficientes para nos mostrar que Deus não é o responsável pelo mal e que o objetivo de Deus é que todas as suas criaturas voltem a viver em harmonia segundo o propósito original dele. Muitas pessoas não conseguem crer em Deus porque não conseguem harmonizar a existência de um Deus amoroso com a existência do mal. Eles perguntam-se, como pode existir um Deus amoroso se existem criancinhas sendo estupradas, se existem inocentes sendo mortos, como pode existir um Deus de amor se a maldade predomina no mundo? O detalhe é que quando a pessoa analisa desta forma, ela já está mesmo sem querer pressupondo a existência de Deus. E por quê? Se a pessoa sabe o que é mal, então ela sabe, obviamente, o que é bom. E como ela pode saber que algo é mal e que algo é bom se não existe um padrão absoluto de bondade? Você percebeu? É ilógico dizer que Deus não pode existir porque o mal existe. É ilógico dizer isso porque quando a pessoa afirma que o mal existe, ela já está pressupondo que existe o bem. E a existência do bem é muito melhor explicável pela existência de um padrão absoluto de bondade. E este padrão é Deus. Outro aspecto que devemos analisar, a Bíblia ensina que o mal não existe por culpa de Deus. A Bíblia ensina que o mal existe por culpa do uso indevido do livre-arbítrio que Deus deu para as suas criaturas. Quando lemos os textos bíblicos, percebemos que um dia no céu, um anjo perfeito acabou fazendo uso indevido do seu livre-arbítrio. E depois ele conseguiu convencer Adão e Eva, nossos primeiros pais, a também exercerem erradamente o livre-arbítrio. E como resultado das escolhas erradas, as consequências vieram sobre o nosso mundo. Porque de acordo com Galatas 6, verso 7, aquilo que o ser humano planta, ele colhe. Isso nos mostra, amigo Vinte, que o mal não existe por culpa de Deus. O mal existe porque é um intruso. O mal existe porque criaturas usaram indevidamente do livre-arbítrio e, obviamente, há uma consequência. Para tudo há uma consequência. Para toda causa há um efeito. Então, quando o ser humano adere a Satanás na rebelião contra Deus, consequências vêm sobre o nosso mundo. Porque o pecado, de acordo com Isaías 59, verso 2, nos separa de Deus. Ao nos separarmos de Deus como humanidade, surgiu em nós o egoísmo e a ganância. E é o egoísmo e a ganância do ser humano que fazem surgir as guerras, a fome, a exploração dos recursos naturais. Deus não tem nada de culpa disso. Deus não tem culpa de nada. Deus não pediu para o ser humano ser egoísta. Deus não pediu para o ser humano ser ganancioso. Deus não criou o ser humano para fazer guerras, para matar outras pessoas de fome, para explorar os recursos da natureza e, assim, fazer com que a natureza reclame. Você entendeu? Então, nós precisamos fazer essa análise de uma forma mais madura. Guerras, criminalidade, egoísmo, fome, doenças. Nenhuma dessas coisas veio da vontade de Deus. afinal, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 31, depois que Deus criou o planeta perfeito, Deus falou, tudo é muito bom. Tudo isso veio como consequência do afastamento entre o ser humano e Deus, da fonte de todo amor, da fonte de toda bondade, da fonte de toda vida. E isso ocorreu, primeiramente, porque um ser perfeito se rebela no céu. Para você ter uma ideia, Ezequiel 28, 14 a 17, diz que Lúcifer era perfeito nos caminhos dele até o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Nós não temos como explicar, amigo ouvinte, de que maneira a imperfeição surge na perfeição. Como que a imperfeição pode surgir num ser perfeito? Paulo chama o pecado de um mistério da iniquidade em 2 Tessalonicenses 2, 7. Como que um ser criado perfeito por Deus, amado por Deus, criado sem uma mancha sequer de imperfeição, se torna pecador e imperfeito? Nós só poderemos entender isso no céu. Porém, as informações bíblicas que temos são suficientes para nos ensinar que, primeiro, Deus não é o responsável pelo mal. Segundo, o mal passou a existir porque criaturas exerceram indevidamente o livre-arbítrio. Terceiro, é o exercer indevidamente o livre-arbítrio que trouxe para o mundo as tragédias, a criminalidade, a maldade, a perversidade, porque nós, como humanidade, nos afastamos de Deus que é a fonte de vida, a fonte de amor, a fonte de toda a bondade. Espero que esta abordagem em breve tenha lhe ajudado a entender um pouco acerca desses aspectos. Há muita literatura excelente a respeito do tema que você poderá ir lendo com a medida do tempo, mas uma obra que eu recomendo muito para você analisar o conflito o cosmo entre o bem e o mal, do início ao fim da história humana, é a obra O Grande Conflito, da escritora cristã Ellen White. Esta obra você poderá adquirir no site da Casa Publicadora Brasileira www.cpb, c de casa, p de paulo, b de bola, cpb.com.br, www.cpb.com.br. Eu recomendo esta obra para você, amigo ouvinte, é uma obra um pouco mais extensa, mas com certeza se você ler este material, você terá as informações bíblicas e históricas que precisa para ter uma compreensão acerca do conflito entre o bem e o mal. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora, você pode acessar adv, A, de amor, D, de dado, V, de vitória, adv.st, barra, Rádio, Novo Tempo, adv.com.br, st, barra, Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático, e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros 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 Leandro Quadros